O Sistema Filmes apresenta Detetive Internacional, versão brasileira Cinecastro. Quero todo o dinheiro que vocês tiverem aí. Apanhem bem devagar, compreenderam? Nenhum movimento bruto. Nosso cliente, o banco, nos procurou imediatamente na agência de Nova York. Contra um assalto ao banco e dois assassinatos em Ridgway. Sim, Sr. Banda. A polícia está esperando no banco. É melhor ir logo pra lá. Certo, Sr. Banda. Por que essa caixa porta está aberta? Por quê? Eu não sei. Pode ser que a pessoa que a alugou tenha deixado abertas de cedo. Isto é impossível. Um dos caixas não teria fechado antes de sair. É essa a rotina da casa. Então a pessoa que alugou essa caixa estava no assalto. Usou esse meio para ficar atrás das caixas. Pode ser. Está vazia? Vamos procurar impressões digitais. Ei, espere um pouco. O que é isso aí no fundo? Parece óleo. Deve ser onde escondeu a arma. Quem alugou a caixa? Um momento, por favor. Número 267. Eu vou verificar. É aqui o 572. Nem campainha, nem porta. Só um terreno vazio. Acho que teremos que procurar o Sr. Andrew R. Harris em outro lugar. Estou disposto a apostar que o seu nome é tão falso quanto o endereço. A cidade era pequena, mas achei que nossas chances para encontrar o Sr. Harris eram ainda menores. Bom, já verificamos tudo. Contribuintes, nascimentos, registros, escolas, igrejas, hospitais, necrotérios, tudo. Talvez tenha mudado há pouco. Isso não será fácil. A fábrica de aviões que abriu no ano passado trouxe 5 mil novas famílias para a cidade. Mas nem todos os homens usam óculos com aros de ouro. Agora o que vamos fazer? Eu vou bater na madeira. Acho que aqui já vimos tudo o que há de interessante. Se nos apressarmos, poderemos visitar a casa de Anne Hathaway. Vem. E se está me dajuative aqui, não está me deslizando. Eu estou aqui. Vem. Tá me Acabado. A não ser grande que esse tom, sabe. Tem alguma coisa É importante Com É importante Um pouco de cultura é uma coisa perigosa.